Sabe, Sassá, eu pensei muito antes de te procurar. Hesitei. Eu acho que eu não sei o que você tá achando desse nosso encontro, não é? Eu não sei nada, dona Gilda. A senhora me falou nada ainda. Não, mas você acha que eu tenho um objetivo claro pra te trazer aqui? Vamos falar franco. Vamos falar com franqueza, é verdade, dona Gilda? A senhora, se não puder, copote, não segura na rodilha. A senhora não dá nó em bira, a senhora não dá ponte sem nó, dona Gilda. Ah, Sassá, eu gosto da sua franqueza. Quer mais um licor, Sassá? Não, não, senhora, muito obrigado, muito obrigado. Eu já bebi até por demais da conta. Obrigado. Eu estou muito preocupada com o seu governo de Tangará. Por que, dona Gilda? Porque eu acho que você está mal assessorado. Depois que a Cloutilde foi embora, você ficou abandonado. Aqueles seus assessores são incompetentes. Cada um pensa de uma maneira diferente. É como se você governasse dentro de um saco de gatos. Não, não é bem assim, não, dona Gilda. Mas é claro que é, Sassá. O Nilo Assunção não passa de um extremista. O coitado velho Quinzote. Um conservador lunático que vive com a cabeça no mundo da lua. O Lauro muito mais preocupado com o hospital do que com a prefeitura. A Marina deve estar envolvida com os problemas pessoais dela. E você? Você está sozinho, sem assessores. Você não tem um plano de governo. Você está cercado por gente muito incompetente. Você já sabe que nós vamos ir muito bem. Muito bem demais até para início. Tudo que vocês fizeram até agora foi remexer uma papelada do passado para ir contra mim. Contra mim e o Severo. Não, 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 não. O que é isso, dona Gilda? Nós estamos investigando um processo. É uma investigação. Houve muita irregularidade naquelas desapropriações. O governo não se faz com ódio, não, Sassá, Moteva? É ódio, dona Gilda. É ódio, é claro que é ódio. Ódio do Lino Assunção contra nós que sempre fomos patrões. Não é nada disso, dona Gilda. Mas é claro que é ódio. Vocês pegam o poder, a primeira coisa, vocês querem é revanche, é vingança? Sassá, se você quer governar uma cidade, você tem que pensar no futuro dessa cidade. Você não pode ficar mexendo em papelado do passado, não, Sassá. Não é nada disso, não é nada disso. Isso não é verdade, isso, dona Gilda. Isso não é verdade. Nós estamos pensando e muito no futuro. Porque o dinheiro que a gente vai ganhar com aquele processo vai servir para construir escolas novas, creches novas. Tudo isso, coisa muito boa para o povo trabalhador. Dinheiro que era do povo e que foi parar na sua gibeira. Foi pago o preço justo pela desapropriação, Sassá, no tema? Não foi, dona Gilda. Não foi, dona Gilda. É ódio, tá vendo? É ódio, é ódio de classe. Mas não é nada disso, dona Gilda, não é nada disso. É justiça, justiça. Sassá, me perdoa, me perdoa. Eu convidei você para almoçar aqui, não foi para te ofender. Me perdoa, eu me excedi. Tá bem, dona Gilda, eu já tenho que ir para a prefeitura. Não, Sassá, espera, por favor, não vai embora, não. Eu sou sua amiga, Sassá, eu só quero te ajudar. Eu acho que você está muito mal cercado. Aquelas pessoas em volta de você não têm competência, elas não conhecem nada de cargos públicos. Principalmente o cargo público mais importante de uma cidade. Sassá, você não está preparado para ser prefeito. Mas eu estou aprendendo, meu Deus do céu, e eu estou aprendendo e eu acho que eu vou vencer. Mas não vá embora assim, não, Sassá, por favor, eu sou sua amiga. Se você sair daqui agora assim, vai parecer que eu fiz um inimigo. Você é muito louco mesmo, hein? Tínhamos que inaugurar a casa nova. Louco, delicioso. Você fica pouco mais bonita que eu nessa casa. É? Olha as nossas visitas, as nossas primeiras visitas chegando. A minha proposta é muito clara, Sassá. Mal entendi, dona Gilda. Eu estou dizendo para você, Sassá, que você pode contar com o meu dinheiro. Que conversa é essa, dona? Que negócio é esse dinheiro que eu vou contar com o seu dinheiro? Está aqui no processo, esquece o passado e pensa no futuro, Sassá. Senta aqui. Não, eu estou de saída. Mas, Sassá, dinheiro é importante. Você não tem nada seu. O que você vai fazer sem dinheiro? Você não tem nada, nada. Dona Gilda, a senhora não está querendo... Estou querendo te ajudar, Sassá. Sassá, Você já pensou que aquele marido lá da Clotilde é um homem que tem uma posição social firme? É um homem que deve ter algum dinheiro? Você já pensou que você não pode nem pensar em ter a Clotilde de volta sem dinheiro? Arquiva esse processo, Sassá. Esquece o passado. E eu te recompenso com muito dinheiro. Ah, Sassá, você não sabe como é bom ter dinheiro. Pensa nisso. Preciso ser mais clara? Não. A senhora foi clara. Até demais. A senhora está querendo me comprar. Para eu não processar a senhora. Até demais. E aí Obrigado.